Olá gente boa, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Vídeo novo no canal. Neste vídeo, o senhor Zé do Gringo, recém-chegado em nossa cidade, na cidade de Kijing, há muitos anos atrás, porque ele não é daqui de Kijing, ele é natural lá de Telfilândia. Aí ele começou a amizade com alguns rapazes. Esses convidaram para festinhas que aconteciam em algumas fazendas e numa destas festas ele arrumou uma namorada. Numa outra festa que aconteceu na fazenda Boa Vista do Zezé, que antes não era um povoado grande, era apenas uma fazenda, ele acabou dormindo na casa de um senhor. Seu Zé, conta aí para nós essa história. Eu cheguei aqui quando eu cheguei logo, fiz uma amizade com uns quatro daqui. Era o Renilso do Jô, o Senado Jôna, o Bira de Dona Chiquinha do Abrejo, que eu vi quem era mais outra. Eu sei que eram quatro, tinham quatro companheiros. Começaram a me chamar, vamos numa festinha ali? Eu meio acanhado, mas... Primeiro fomos a uma festa ali, um dia era o Sabino, ali na roça do Machadinho. Hoje é a Casa Velha Espativada. Me levaram lá nessa festa. Lá arranjei uma menina, ela é irmã do Juncoca, até já morreu essa menina. Comecei a gostar dela ali uns dias, né? Quando foi depois, me chamaram para uma festa de São José, na Boa Vista. Aí me chamaram, vamos rapaz, na festa lá, rapaz, lá na rezeira ali que é boa e tal. Fico, rapaz, o negócio dá certo? Vamos. Aí fui com eles. Quando cheguei lá, olha a menina lá, a Casa Maria. Ela era o necrepe do Poço da Craíba, era cunhado dela, né? Foi ele do Juncoca, né? E aí eu por lá. Um caminho, naquele tempo não tinha estrada. Só as varedinhas, né? As varedinhas. Passamos lá na rezada e tal. Quando foi de noite, me chamaram, porque o necrepe ia para a casa dele, lá no Poço da Craíba, lá dentro daqueles buracos. Me chamaram, vamos mais ir, mais nós? Eu digo, vou nada. Aí Maria José, aliás, a Maria Raimunda e a Lourdes do velho, como é, rapaz? Do velho ali, do velho Fidelis. Do velho Fidelis. Saudoso Fidelis. Eu já estava acostumado com elas aqui, acostumado. Disse, vamos por aqui. Eu digo, não, ele lá, não você vai mais nós, você dorme lá em casa. A Lourdes, mas a Maria Raimunda, que mora em São Paulo. Quando, aí viemos. Aí fomos lá por dentro do mato, o necrepe montado no jegue, aonde nós parávamos, ele parava no jegue. Não pude nem dar um cheirinho na minha. Não dava, não deixava, né? Quando cheguei na casa do Fidelis, as minas abriam a casa, chamaram, arrumaram a rede, me deram para eu dormir. Quando foi de manhã cedo, a Maria Raimunda falou, disse, olha, de manhã, eu vou buscar água no caldeirão do seu Júlio, que é ali um do mando hoje, né? Aí lá você vê a rua, você vai. Eu disse, tá bom. Ela me deram, de manhã, esse vibulei na rede, era o Fidelis mergulhando por debaixo da rede. Aí ele saiu, falou, eu chamava a Maria José, que era a mais nova, uma que teve aqui há pouco, um dia que foi embora. chamaram a Nhoca, ô Nhoca, vamos assinar os cabritos, Nhoca. Aí eu levantei, Maria Raimunda me deu uma água, banhei o rosto, disse, agora vamos, que eu vou buscar água, você vai mais rir. Então vamos. Quando cheguei aqui, o Noel, que era malandro, rapaz, onde você estava? Aí eu contei o caso. Aí ele inventou uma história, né? Disse que eu cheguei na casa do Fidelis, quando o Fidelis me viu, perguntou, e você por aqui anda fazendo o que? Disse que eu dizia, é que eu me perdi, rapaz, não acertei o caminho, aqui é de noite. Aí eu disse que o Fidelis disse assim, mas não se haria para sair nos infernos, que eu venho sair na casa que tem moço. Na casa que tem moço. Aí, rapaz, abatou, mas quando descobriu, mas até hoje ainda tem gente que pergunta, cadê aquele lugar que eu se haria para sair na casa? Eu disse, é mentira, rapaz, é aquele negócio. Tá bom, outro dia a gente vem para contar outras histórias. Eu sei que você tem histórias. Tem muitas. O Tomás tem muita história para contar. Aí o Tomás sabe contar as histórias dele, não esquece de nada, nunca vi. Então, aí a gente vem outro dia, a gente combina para fazer outras histórias. É porque tem essas historinhas, essas historinhas assim que aparecem, a gente nunca decora tudo, mas a gente se lembra de muita coisa, né? Muito bem, agradecemos a você que assistiu o vídeo até o final, deixe seu like, e se não for inscrito, se inscreva. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau.